1ª Leitura Os crentes são abençoados com o crente Abraão. Leitura da Carta de São Paulo aos Galatas Irmãos, ficai pois cientes que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão, e a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pagãs pela fé, anunciou muito antes a Abraão. Em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os crentes são abençoados com o crente Abraão. Aliás, todos os que põem sua confiança na prática da lei estão ameaçados pela multidão, porque está escrito, Maldito quem não cumprir perseverantemente tudo o que está escrito no livro da lei. Pela lei ninguém se justifica perante Deus. Isso é evidente, porque o justo vive da fé, e a lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito, Maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim, a bênção de Abraão se estende aos pagãos em Jesus Cristo, e pela fé recebemos a promessa do Espírito. Palavra do Senhor Salvo responsorial O Senhor se lembra sempre da aliança Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor! Elas merecem todo amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança Que beleza e esplendor são os seus feitos! Sua justiça permanece eternamente. O Senhor é bom e clemente nos deixou A lembrança de suas grandes maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança Ele dá o alimento aos que o temem E jamais esquecerá a sua aliança Ao seu povo manifesta seu poder Dando a ele a herança das nações O Senhor se lembra sempre da aliança Evangelho Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios Então chegou para vós o reino de Deus Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio Mas alguns disseram É por Beuzebú, o príncipe dos demônios Que ele expulsa os demônios Outros, para tentar Jesus Pediam-lhe um sinal do céu Mas, conhecendo seus pensamentos Jesus disse-lhes Todo o reino dividido contra si mesmo Será destruído E cairá uma casa por cima da outra Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo Como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú Que eu expulso os demônios Se é por meio de Beuzebú Que eu expulso os demônios Vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios Não encontrando, ele diz Vou voltar para minha casa de onde saí Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada Então ele vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele E entrando, estalando-se aí No fim, esse homem fica em condição pior do que antes Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia E te dê a paz de Cristo no seu coração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Legenda Adriana Zanotto